DJ Mandrake, solta a putaria porra DJ Mandrake, 100% original E tu come perereca porque é sujito homem E tu come perereca porque é sujito homem Come, 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 come E tu come perereca porque é sujito homem E tu come perereca porque é sujito homem Senta no pau vai piranha na onda da maconha Vai na onda do lança O Mandrake te pega, firme a tua bucetona O Mandrake te pega, firme a tua bucetona O Mandrake te pega, firme a tua bucetona Quer uma maconha e quer pastura ou lança O Mandrake te pega, firme a tua bucetona Mago dos magos, tá ligado né? E tu come perereca porque é sujito homem 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 Senta no pau vai piranha na onda da maconha Vai na onda do lança O Mandrake te pega, firme a tua bucetona O Mandrake te pega, firme a tua bucetona O Mandrake te pega, firme a tua bucetona Mano que é uma maconha e quer pastura ou lança O Mandrake te pega, firme a tua bucetona O Mandrake te pega, firme a tua bucetona